Yeah Yeah Ah 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 Aslmc Constrói W Quech, quech, quech Quech, quech Fala galera, sou a Clávia O E aqui está começando mais um projeto Falco livre pra vocês Tudo é difícil, mas nada é impossível Então, comece se apresentando Nome e idade Então, salve família, sou Alexandro Eu jogo no rap SLMC, tô com 19 anos É, agora você pode falar pra gente como você começou no rap, quais são as inspirações Então, família Comecei no rap mais ou menos há um ano e meio Fui lá em Goiás Comecei a fazer improvisação e Comecei a escrever meus primeiros versos Onde eu ganhei meu primeiro concurso E algumas coisas boas aconteceram É, minha maior inspiração assim No rap, desde racionais A rap gringo, tipo, ouvi muito Rap gringo, M&E 500 Muito mesmo, mas tipo, nacional assim Muito influenciava Racionais, entre outros, né RZO, todos os manos das antigas me Tipo, fizeram, sempre são muito Influenciáveis pra mim, tipo Principalmente o Gabriel Pensador, que é um cara muito Cabeça Você caiu aqui pra Curitiba E aí já começou a se envolver com o projeto da Mixtape Champions, né Conta pra gente como é que foi esse projeto aí, como que aconteceu E a sua caminhada aqui em Curitiba Beleza É, assim que eu cheguei em Curitiba Eu fiquei sabendo do projeto Mixtape Champions Do meus manos lá, 3D E eu me lancei um vídeo Era pra lançar um vídeo, tá ligado? Pra você divulgar lá e os vídeos que tivessem mais visualizações E curtidos iam ser selecionados E os 10 MCs iam ser Convocados pra esse projeto E eu fui em um dos sextos lá Graças a Deus as paradas estão começando a dar certo Nesse projeto eu conheci várias pessoas E esse projeto eu passei até o final do ano aí Os manos do Mixtape Champions, a família São fortes aí Vamos falar um pouquinho então dos seus trabalhos Quantos sons você já tem lançado? Já tem CD lançado? Ainda não Estamos trabalhando aí no meu próximo Meu primeiro CD e meus trabalhos estão saindo aleatórios Estou lançando singles Já lancei 3 singles E eu estou no projeto de lançar um single por mês E até fechar o ano aí Se Deus quiser Quando fechar esse projeto aí Eu vou lançar meu primeiro EPzinho ou um CD Ainda não sei se vai ser E quem está produzindo você aí? Então Quem está me produzindo é o meu Mano Gladson CW Base A família da Casa Monstro Salve Casa Monstro Os amigos que estão me produzindo aí são Brabo, Úpalo Tamo junto família Todo mundo aí Casa Monstro, Murilão É tudo nosso também Eu vi que você lançou o som com a produção do Úpalo É... Então... Úpalo tem que colar aqui também Juntamente com o CW Base também Graças aos Mano E o meu beat do último som que eu lancei Foi feito pelo Úpalo E o GG também deu uma complementada ali A galera tudo deu uma mexida no trabalho Para dar uma qualidade maior E trazer sempre uma qualidade avançada para a galera ouvir aí Então vamos falar um pouquinho da cena local de Curitiba Eu vi que você está se envolvendo aí com a galera Chegou a pouco tempo mas Já conseguiu encontrar o caminho do rap né? Amém! É... Graças a Deus aí Conheço uns Mano pesado Principalmente o escravo aí O Mano do 172 Que também é fechamento com a Casa Monstro Ah... O CW Base Que é um cara que... Conheci primeiramente o som do Mano Para depois conhecer o cara Que é um cara que eu respeito pra caramba É massa o som dele mesmo Nossa... É um rap para você refletir CW Base MC Simples É o cara sinistro Escuta lá galera Tem no Youtube O som do Mano é pesado E principalmente também o meu Mano Pet Que é um cara que representa também bastante a cena de Curitiba O moleque está vendo avançado Lançou um último som agora Que... Pô... Pesado mesmo O moleque é muito bom E a galera de toda de Curitiba Que o 163 A poesia 163 Também são bem bons os moleque Principalmente os mano... Eles colaram aqui esses dias Pesado mesmo Os mano também do... Os mano também do OEP Que é com o meu Mano John lá O Elo Perdido Os caras também são muito bons Estão trabalhando bastante Peso principalmente O Peso Squad Que está trabalhando bastante Meu Mano Minel aí ó Toda essa galera aí Que ele está falando Vocês tem que colar aqui Chama inbox galera É É E está querendo aparecer aqui também Tem espaço para todo mundo Isso aí família Esse projeto aí Agradecer o projeto Estúdio Cajuru aí Projeto Palco Livre O meu Mano... Paulo... Júlio né? Júlio Júlio Meu Mano Júlio Estou conhecendo bastante a cena de Curitiba família Quem puder está acompanhando aí Veja os outros trabalhos Tem muita galera boa em Curitiba E só tem que agradecer Porque isso é muito importante A união vai fazer a força aí Mano Júlio decolando a nave Yeah! Bom, mas então agora o palco é livre e é seu Mostra aí o que você tem Vamo que vamo Tamo junto família Yeah! A SL tá em casa Vem que venha se vem Vivendo no sob o mundo a ronda a maldade domina Buscando encontrar saída pra crise que predomina Disposta a fazer o certo para se ter conquista No jogo mais perigoso é aquele que acredita Dizendo o necessário Buscamos fazer mudança acabando com preconceito Gerando mais esperança somos a nova geração causando revolução Disparando a realidade escondida da sua visão A violência da cidade gera risco pra sua vida Limitando até seu braço pra não mexer na ferida Nos chamam de vagabundo só pela roupa vestido Preconceito pra uns é uma coisa divertir Vários conhecem o perigo mal que lhe pode causar Muitos se pedem por isso achando que vai se salvar Todos tem sua visão mas poucos querem enxergar No medo da escuridão os desejos podem escapar Toda métrica exige empenho pros sonhos realizados Tudo é necessário pra métrica melhorar A rua vai te ensinar como jamais recuar O problema da geração não é o medo de desempenhar Cada um colhe o que planta e muitos só plantam maldade Procure passar na escrita verso de realidade A paz e necessidade em vossa sociedade Pra dizer mal preconceito tanto de impunidade Vem que vem Seu pensamento é o que te limita Cada tropeço uma nova ferida O perigoso é perder sua vida No jogo do vigário a paz é a única saída Procure a solução não se limite pra vida Tudo é o que te limita Cada tropeço uma nova ferida O perigoso é perder sua vida No jogo do vigário a paz é a única saída Procure a solução não se limite pra vida Tudo é o que te fazer gera dúvida indevida Para se ter a conquista preciso ter persistência Antes de qualquer problema procure sua essência Não critica pelas costas conquistas Geram revolta, empenho traz a vitória O medo faz a derrota Falarão de você enquanto estiver por cima Então seja forte, mostre como domina o clima É preciso disposição pra aturar a falsidade Muitos preferem seu fim do que sua felicidade Tem muita insegurança, limita capacidade Vão usar como pretexto pra testar sua habilidade Trabalhe, mostre a todo sua revolução Transforme todo o problema, rei uma motivação A paz é fundamental para sobreviver No meio do bombardeio, busque surpreender O impossível não existe, basta força acreditar O inimigo tá na espreita, pronto para te testar Esse é o momento certo que devemos trabalhar Para acabar com tudo isso que veio atrapalhar O mundo tá emprestado de ódio e destruição Para acabar com tudo isso Dedicação Inveja é uma praga que afeta a população Somos a voz da verdade causando exterminação Seu pensamento é o que te limita Cada tropeço, uma nova ferida O perigoso é perder sua vida No jogo do vigário a paz é a única saída Seu pensamento é o que te limita Cada tropeço, uma nova ferida O perigoso é perder sua vida No jogo do vigário a paz é a única saída Bem que vem Curitiba Rap é fato Tô bolado Tô na família Projeto caldo É tipo palco livre Fazendo improvisação Isso é que é meu time Fazendo necessário Tipo versus ecoar É tipo DJM Rondônia por Paraná Bagulho tá envolvente Salve toda a família S.L.M.C. Uma nova escrita S.L.M.C. Uma nova escrita A casa monstro A S.L.M.C. Ai mãe, desculpa cada vacilo, dois medos, dois perigos que já te fez passar Sabe que te amo muito, mas tudo esse grande erudo é pouco pra quem passar O tempo pegou, tô pra dizer, sempre restarei com você No pensamento ou no coração Passei seis meses sem dinheiro, foi difícil sobreviver Saudade aberta trazendo a solidão, né não? De lá pra cá tudo mudou, a vida até melhorou Passamos a luz a ver, o sonho continuou Enquanto o tempo criticou, você me ensinou a ser guerreiro RB, foi no bom lugar, não, tá pra negar o quanto vamos ferir Coisas ruins, deixa pra lá, na lembrança vai ficar o apocalipse Tempo da primeira conquista, subi no palco com a rima e você foi me assistir Fui pra final com alegria, rapido por várias fitas por você não desistir Depois o Gabriel tocou, o show que me empolgou Não tem como esquecer, lá no meio do show O tetri me chamou e pelo flow fiz a noite valer Você nem quis acreditar, também não sei como falar Como aquilo aconteceu Sai na fuga pra trabalhar, feliz não dá pra negar A chama ali acendeu Vou trabalhando da maneira que dá Mas ó, vou te falar, falta pouco pra conseguir Teu filho é louco de um pedaço que busca pra ter espaço E na rima te faz sorrir Segura a mãe, pensei em você, nem esses versos Sabe, não sou discreto quando quero falar Passou madrugas acordada comigo, hoje Lembrando disso, comecei a recitar Na correria é grande sem miséria Às vezes falta a palavra ou o tempo pra dizer Tô nesse bordo buscando o meu sonho Um dia minha rainha, teu castelo vai ter Alô rainha, quando cê vai chegar Curitiba é um bom lugar pra gente viver Faz um mês que estou a te esperar Saudade tá pra matar, só preciso te ver Na corrida de alongar um aperro Jack foi no rolê de comprar um colchão Tem um fogão, já dá pra viver É pouco, mas vou dizer, tamo junto na evolução Ha, ha, se acreditou, e quando chegou a surpresa Nos preparou, foi bonito de ver Te ver sorrindo é como um paraíso A cara lava o brinco, Jack se fez pra você Gratidão e reconhecimento Você é tudo que tem, eu te amo sem sacanagem Às vezes sei que a saudade aperta Lembrar da nossa velha é uma funda maldade Desculpa, conta um pouco da nossa história Vou mudar sua trajetória, ainda vai viver bem Não é tirando meu pai, só que igual você não existe ninguém Nossa família ainda vai sentir orgulho Porque em toda essa luta é difícil de enfrentar Aí tá, tá, lembra do nosso trio Diaguato e Isabela e Vinheiro representar Felipe, mano, perdoa, raspa e laçada Rasbriga, meu camarada, é pra evoluir Sabe, parceiro, você é a joia rara Que anima a casa fazendo todo sorrir Mãe guerreira, recito todo o amor Vozinha que me cuidou, ainda vou orgulhar Não importa o tempo que passou Sentimento só aumentou, tudo vai melhorar Se liga, mãe, vencer em você estes versos Sabe, não sou discreto quando quero falar Passou madrugas acordada comigo hoje Lembrando disso, comecei a recitar Minha correria é grande sem miséria Às vezes falta a palavra, o tempo pra dizer Tô nesse mundo buscando o meu sonho É Curitiba, EGM, voltando pra você Bagulho é sério, tio É respeito pela minha mãe e por todos que tão aqui Rap me fez evoluir E a cadência é necessária quando todas até sorri Eu sou rico, é de saúde Pra mostrar meu conteúdo que não passa na TV Vou te falar o que é protesto E aí, foda-se o tema e não quero nada de você Projeto, palco, livro Julio nas nave Tudo nosso Pra minha Então se liga, guria Quero ganhar o mundo Poder me expressar Passar mensagem nas linhas que possa motivar Tudo é difícil, mas nada é impossível Vou trabalhar cada dia até subir de nível Muitos não acreditam, preferem só julgar Se esse é meu momento, então irei aproveitar Cair bastante pra criar maturidade Quero viver um sonho sem perder a realidade Tudo que sei, aprendi na persistência Quero crescer, mas nunca perder a essência O medo tenta controlar a emoção Vou fazer com que meu rap se torne inspiração Mano, persista Nunca desista Começo é foda, mas no fim vem a conquista Sei que a batalha te fará vencedor Se hoje existe problema, amanhã terá amor Passei por várias crises Não sabia lutar Mas sempre tive fé que tudo ia melhorar Pensei em desistir Perdi motivação Até que um belo dia Reencontrei vários irmãos Olham pra minha vida Imaginam só glória Não sabe eles que sofri durante a trajetória Agradeço a minha família que sempre me apoiou E vão estar comigo nos lugares aonde for Versos podem ferir Gestos podem matar Acredite mais em você que tudo vai rolar Eles lançam a lei querendo desmoralizar Vou tocar na ferida até isso tudo acabar Versos podem ferir Gestos podem matar Acredite mais em você que tudo vai rolar Eles lançam a lei querendo desmoralizar Vou tocar na ferida até isso tudo acabar Palavra tem poder e pode machucar Escrevo só verdade em prol de te acordar Parei pra perceber a grande punidade Quem mais trabalha é quem mais sofre em toda cidade Político promete causar revolução O que ele causa é mais problema e indignação Não tremo na base Luto quase os combate Na minha rima passo qual é a realidade Quanto discute a vida e nunca estou só Peixes comércia que reclamam só tenho dó Tudo que tenho eu conquistei na luta E não devo nada pra nenhum filho da puta Cadê sudo que por mim coloca no game Parei de tudo pra pra dizer pra de um grame Sei que já galei muitos pelo meu flow Na rima passa alegria nos pagos Faço show Minha música irá tocar seu coração Faço meus versos com muita dedicação Cheguei no rap sou da nova geração O que vai mudar é conduta e trazer muita inspiração Mensagem foi passada só SLMC Com respeito e dignidade cheguei por aqui Aonde eu passei, causei a união Casa monstro é parceria e só tem meus irmãos Gestos podem ferir, gestos podem matar Acredite mais em você que tudo vai rolar Eles nasam alias querendo desmoralizar Vou tocar na ferida até isso tudo acabar Gestos podem ferir, gestos podem matar Acredite mais em você que tudo vai rolar Eles nasam alias querendo desmoralizar Você quer? Então corra que cê vai lá buscar Nada é impossível família Quando você acredita Bote fé em você parceiro Corra atrás Que nada é impossível Projeto Palco Livre Curitiba Paraná ASLMC Yeah Meu... Meu Deus Tô em choque com você, cara Realmente a tua música tocou meu coração Eu quase chorei na música da tua mãe E eu fiquei inteira arrepiada Puta que pariu Opa Perdão Muito massa teu som Mas é isso, hein, gente Acabou de acabar aqui Mais uma entrevista no Projeto Palco Livre E é isso Acompanha lá Sigam a galera aí nas redes sociais Se você é MC e tá querendo vir pra cá Vem de inbox Beleza, galera? E é isso Tamo junto Segue lá, família ASLMC Página, Facebook, Instagram E vai no meu canal lá ASLMC Todo mês tá saindo novidade aí Corre atrás também De procurar o projeto aí Estúdio Cajuru Ajuda a galera Que essa parada é necessária, família Pra ajudar o próximo, tá ligado? A união vai fazer a força Obrigada, Júlio Você é o melhor Júlio nas nada E é isso Quero ganhar o mundo Poder me expressar Passar mensagem das linhas Que possa motivar Tudo é difícil Mas nada é impossível Vou trabalhar cada dia Até subir de nível Muitos não acreditam Preferem só julgar Se esse é meu momento Então irei aproveitar Cair bastante pra criar maturidade Quero viver o sonho Sem perder a realidade